Música Parabéns, hoje é o dia do repórter né? Parabéns a todos aí, todos os presentes A gente empatou o jogo hoje contra o Ceará em casa Em uma circunstância que eu acho que os senhores não devem levar em consideração Até porque os senhores não estavam lá Só tinha meu amigo aqui, se eu não me engano, o Emílio né? Que nós perdemos duas noites, uma pra ir pra São Luís, a outra pra voltar Não teve tempo suficiente, foram 66 horas a 16 horas de hoje Pra gente entrar em campo de novo E isso, no sol que a gente jogou, no desgaste que a gente teve A equipe sentiu na participação, é isso que eu estou querendo falar Eu só estou querendo mostrar que a minha equipe, essa semana, foi castigada por um calendário Tem um desgaste emocional em relação ao jogo de quarta-feira Que foi muito grande pelo que aconteceu E eu quero mostrar que a viagem trouxe um desgaste físico E esse desgaste físico teve interferência no resultado de hoje É muito simples o que eu estou querendo falar E não tem nada de anormal E nem estou justificando performance nem rendimento não Agora a gente tem que levar em consideração todos os aspectos E esse é um aspecto que o treinador tem que levar em consideração Inclusive com esse empate nós entramos na zona de classificação Só que a gente não jogou pra empatar e nem queria empatar E a gente não queria estar com quatro empates Foi feito um planejamento Em momento nenhum eu estou dizendo que não teve os quatro empates O que eu estou dizendo é que a análise dessa equipe que jogou hoje Tem que ser feita nos dois jogos Que não foram eles que fizeram os dois primeiros jogos Então a gente tem que saber fazer análise Só isso que eu estou falando Não é pegar um pacote todo e jogar, por exemplo, no time que jogou hoje O pacote dos quatro empates A gente tem que ser justo em relação à análise Agora, eu tenho preocupação, claro Eu queria estar hoje com a vitória Eu estaria em primeiro ou segundo Porque o primeiro tem cinco pontos Então uma vitória hoje nos deixaria muito próximo De estar ou na liderança ou em segundo lugar Ou dentro da zona de classificação que é o que a gente quer A gente ainda tem uma sequência de jogos a fazer Tem jogos em casa Então a gente tem que se preparar melhor Pra conseguir os resultados Que a gente vai ter jogando aqui em casa Só que existe uma sequência de jogos E as sequências vão determinar se a gente vai classificar Não, falar agora que a gente não vai classificar É muito prematuro Mas falar a você que o entorno O entorno que é a torcida A opinião de vocês não tem uma interferência Na performance Em algumas questões emocionais Eu falar que isso está desassociado E não está O que a gente procurou fazer aqui Desde quando a gente chegou Foi concentrar e focar Nesse jogo contra o Ceará Em cima de todas essas dificuldades Que a gente passou durante essa semana Não só o desgaste emocional Mas principalmente o desgaste físico E a gente teve problemas Que em relação a lesão de jogadores Por exemplo Eu tinha um planejamento De colocar o Eric No jogo de hoje Desde o início Mas o Eric passou a semana toda Tomando antibiótico E não tinha condição De jogar os 90 minutos Então Algumas situações Que, por exemplo O Neto Não está ainda condicionado Para jogar os 90 Então as possibilidades Que eu tinha Para mudar um pouco A parte tática da equipe Elas foram Muito prejudicadas Por essa série De questões Agora falar que não existe Uma interferência Claro Que de fato Existe Agora o que a gente tenta fazer A gente tenta trabalhar o time Concentrar Focar Dar à equipe O suporte E a confiança Necessária Para a gente conseguir Fazer o jogo Acho que Taticamente O jogo Não foi um jogo Ruim A gente conseguiu Abrir O adversário Foi superior Teve mais posse de bola Que a gente Estava muito mais descansado Preservou os jogadores Chegaram com dois dias De antecedência Jogaram quarta-feira Com outro time Então eles tinham Toda a condição E é um time Que tem grande investimento Mas a gente conseguiu E o nosso trabalho Hoje Era para superar Todas essas dificuldades De desgaste emocional De desgaste físico E tentar vencer o jogo E eu digo a você Que a gente Esteve próximo Porque a gente Estava ganhando Tomou um gol No segundo tempo E poderia Ali quando estava 1x0 A gente teve uma oportunidade Muito interessante De enfrentamento Do Léo Com o goleiro Que a gente poderia Ter feito 2x0 E poderia ter mudado A história do jogo E assim É o futebol Então o trabalho Na verdade foi feito Para que a gente focasse E concentrasse No jogo de hoje Mas Sua pergunta Muito inteligente Realmente Existe uma interferência Sim E a gente não pode negar Porque o entorno Apesar de a gente Tentar blindar os jogadores Tentar dar o máximo De confiança Para eles A gente sabe Que existe Rede social Existem jogadores Que sabem Tudo que acontece Por fora do clube E isso acaba Interferindo um pouco Que o trabalho nosso É conseguir um antídoto Para que eles Concentrem apenas No jogo Na qualidade de jogo E eu tenho falado Em todas as minhas Entrevistas Desde o início Que existe uma intenção Desde o início Nas avaliações Eu falo sempre assim A gente está Avaliando o mercado E a gente tem Perdido muitas oportunidades De mercado Por questões financeiras Que é muito clara Exemplo Você faz uma proposta Para um determinado Atleta Que pode chegar aqui E vestir a camisa E jogar Jogador encorpado Cascudo Experiente Com potencial Com currículo Mas um determinado Clube Oferece mais E a gente acaba Perdendo a oportunidade De fazer o atleta Então isso tem sido Uma dificuldade Desde o início Do nosso trabalho Mas a diretoria Está fazendo o possível Para que a gente Possa qualificar O torcedor tem razão O torcedor vem Quer ver o time ganhar Quer ver o time produzir O torcedor está Eu até falei isso Ontem Está isento De qualquer responsabilidade Em relação a isso O que a gente tem Tentado fazer aqui Junto com a diretoria Trazer mais alguns jogadores Em determinadas posições Para que a gente possa Qualificar um pouco mais O nosso elenco Ter um pouco mais de opção Quando a gente tiver A possibilidade De fazer as substituições E quando a gente perder Um determinado jogador Por exemplo Nós perdemos o Eric Para o jogo de quarta-feira Eu fiquei com pouquíssimas opções Para utilizar No segundo tempo do jogo Lá contra o Moto Onde a gente estava perdendo E eu precisava De um jogador Com essa característica Que tivesse um contra um Que pudesse Através da vitória pessoal Abrir um espaço Então a gente tem Está sofrendo Está tendo dificuldade Porque os jogadores Acabam lesionando Tem desgaste Tem tudo isso E a gente precisa ter Um elenco um pouco mais encorpado A diretoria está consciente Está trabalhando Para que a gente possa Não só qualificar Mas é importante Dizer também Que além da qualificação A gente precisa Estar com os nossos compromissos Aqui E com condição De arcar os nossos compromissos Não adianta sair Atirando para tudo Quanto é lado E a diretoria Não ter condição de arcar Aí fica muito mais difícil O trabalho do treinador Na verdade O que está acontecendo De fato É que nós Chegamos agora A partir de janeiro E um bom número De atletas E a gente está pagando Uma conta Que não é Que não é nossa E é sempre Muito melhor Você ter sinergia Com o torcedor Ter o time E a torcida Jogar junto Mas eu entendo Exatamente o sentimento Do torcedor Nesse momento E respeito O sentimento Do torcedor É uma coisa Que eu aprendi Ao longo desses Esses anos Que eu trabalho Com futebol A gente não vai ensinar Torcedor a torcer O nome já está falando É torcedor É emoção pura Então a gente tem que aceitar Respeitar Desde que sejam Ações Que não Ultrapassem Por exemplo A questão de agressão física Desrespeito moral Torcedor tem todo o direito E arquibancada É o local mais democrático Para isso Agora De fato Não é uma situação Interessante É a situação Interessante A torcida Incentivar Jogar junto Com o time Mas eu entendo Perfeitamente E respeito O comportamento Do torcedor Porque é como eu falei Anteriormente O ano passado As coisas não aconteceram Foram vários objetivos Que foram colocados E não conseguiu Esses objetivos A partir do início Do ano Até o final E a torcida Vem saturada Por isso tudo Então eu entendo Um pouquinho O comportamento Do torcedor Mas de fato Se a gente tivesse O torcedor próximo Com certeza Seria muito mais fácil Sair desse momento Assim Difícil De construção Onde a gente está Começando um trabalho Do torcedor Do torcedor Do torcedor Do torcedor Do torcedor Do torcedor